Oi, filho! Que saudade que a mamãe ficou de você. Basta um dia longe de você, a mamãe quase morre. Oi, meu amor! Oi, amor! Meu Deus, que sujeira você tá fazendo na casa do tia Edu e da tia Ana! Como é que foi isso à noite? Já fiquei sabendo, o tio já passou um relatório. Que um viveiro exclusivo, gente, ração de boa qualidade, tudo de bom. E você se comportou, ensinou a turma a cantar? Falou muito? Dormiu direitinho? Gente, pra quem pergunta, uma ave dessa tem que dormir 12 horas por dia, tá? Hoje eu dormo às 5 da tarde, acorda às 5 da manhã, ok? Então vocês têm sempre perguntado. Vou aproveitar pra responder entre os amigos. E aí, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Responde aqui pra mãe. Responde aqui. Você foi desrespeitado com a Guilherme? Não, né? O Zeca ficou zangado com você? Não, né? Hein? O Zeca ficou zangado? Não, né? Porque você não faltou com respeito, né? Não, né? Então tá bom. Eu tô perguntando e respondendo porque você não quer assunto com a mamãe. Conta aí, como é que foi? Sua estadia dormiu longe da mamãe hoje? Ai, você fez tanta falta, filho. Tanta falta. Gente, é uma paixão. Olha que vista linda. Olha que piscina linda do Tia Edu. Nossa, muito bem hospedado, hein? Parabéns pra você, hein? Parabéns. Parabéns. Muito bem. O que que você vai falar hoje? Diz pra mãe. Vira aí. Vira aí. O que que você vai falar? Tá se exibindo? A Guilherme não tá aqui, não. Quando o Tia Edu chegar e a Tia Ana, eu vou perguntar se você se comportou. Eles já me passaram uma ficha técnica aí do seu comportamento. Que foi bom o seu comportamento. Foi nota. Eu vou saber a nota. Eu tô achando que foi nota 8 de 10. Mas tá bom. Né? Pela primeira vez tá ótimo, né, filho? Então, o que que você vai dizer pros seus amigos? O que que você vai contar pros seus amiguinhos da internet, hein? Gente, foi uma noite fantástica. Nós conversamos muito, brincamos muito, falamos muito, né? A Duda aprontou, como sempre, que ela não é fácil. Não é? A Duda é levada. Essa eu queria como Nora. Essa eu queria como Nora. E a Nina também. A Nina é de lascar. A Nina é dose pra leão. Não é? Essa eu também queria como Nora. Na verdade, eu quero qualquer uma, né? É verdade. Não é? Então, mostra a Asa que tá na hora do tchau. Mostra a Asa pros seus amigos. Joga um beijo. Fala, gente, passei um fim de semana. Um sábado, na verdade. Fantástico. Um beijo pros seus amigos. Mostra a Asa pra dar tchau. Mostra a Asa grande, filho. Bacana. Ah, gente, vocês também gostam de ver o transporte dele, tá? Ele não dormiu aqui, não. Ele dormiu numa gaiola. É um transporte, né, filho? É. Então, joga um beijo pros teus amigos e tá na hora do tchau. Tchau, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.